Olá, olá! Aqui nesse vídeo de hoje, a gente está ao vivo, vamos falar com uma nutricionista que floresceu para a nutrição materno-infantil. O que isso significa? Uma nutria que está mais segura, sendo bem remunerada e reconhecida como nutria de crianças, trabalhando com pequenininhos, plantando a sementinha da alimentação saudável na vida dessas crianças e também fazendo florescer na própria carreira. A gente vai ter durante toda essa semana, aqui ao meio-dia, a gente começa ao meio-dia pontualmente, live com nutris que floresceram para a nutrição materno-infantil. E todos os dias, às 20 horas também, eu estou fazendo uma jornada de aquecimento rumo à semana NutriKids. Então, lá às 20 horas eu dou um conteúdo sobre a nutrição infantil e ao meio-dia eu trago um estudo de casa de uma nutria que está aí na prática, plantando a sementinha da alimentação saudável nas crianças. e eu estou vendo, inclusive, que a nossa convidada já está por aqui. Eu estou muito animada para esse bate-papo, porque a Ana, ela vai ter vários insights aí, eu tenho certeza, para dividir com vocês e para vocês aprenderem com a jornada dela. Deixa eu colocar ela aqui para dentro. Vamos lá, Ana Avelino. Ai, gente, estão animadas, estão animadas. Quem aí já está inscrita na semana NutriKids? Aliás, quem está inscrita na semana NutriKids? Manda um girassol aí para eu saber. Oi, Ana. Olá, tudo bem, Flor? Tudo bem, tudo ótimo. Ai, que bom. Te escuto perfeitamente bem. Acredito que o pessoal também está te escutando bem. Agora, vou fazer meu papel aqui de investigadora da sua jornada. Verdade. Eu vou ter sete perguntas. Flor, eu agradeço, né, a disponibilidade de você estar aqui comigo, a sua morinha, dividir a sua jornada aí com outras nutricionistas, contar a sua história. E eu gostaria que você começasse se apresentando. Quem é você atualmente, com quem você trabalha, né? E por onde você trabalha? Por onde é? Por onde, que é importante essa parte, né? É. Assim, geralmente muda com o tempo, mas então vamos lá. Prazer para quem não me conhece aqui. Eu sou Ana Paula Avelino. Eu sou formada há 15 anos, mas nem sempre eu atendi nutrição infantil, que é uma coisa assim relativamente nova na minha vida, tem dois anos. É. Atualmente, eu estou morando em BH, mas meus atendimentos são todos online. É. Eu acabei de mudar de Santa Catarina e estou do Rio. Então, a bagunça de mudanças é bem grande. Então, eu brinco que eu sempre estou tendo que reaprender a começar na nutrição por causa dessas mudanças, né? Então, os meus públicos também mudam constantemente. Só que, desde que iniciou a pandemia, eu estou apenas no online. Perfeito. Eu gosto de você trazer isso assim, logo de início, né? Porque eu sei que existe uma grande objeção dos nutricionistas. Poxa vida! De fato, primeiro, dá pra gente trabalhar de maneira online com as crianças? Tipo, isso dá certo? Dá pra gente ajudar essas famílias com as questões que ela tem, né? E outro ponto, dá pra eu me sustentar com isso também. Porque, às vezes, a pessoa acredita que o online vai ter um, dois pacientes e pronto, acabou. E aí, quando você fala, poxa vida, eu tenho que... Né? Tive que me reinventar algumas vezes. Quando eu conheci a Ana, que ela começou no nosso curso e tudo mais, você estava de mudança, inclusive? Ou você já tinha acabado de mudar? Eu estava mudando. Estava mudando, né? Eu estava saindo... É porque eu entrei na turma de janeiro, não foi? E eu mudei, foi em janeiro mesmo que eu mudei. Eu estava no meio da mudança, no meio das caixas. Eu estava no meio da mudança, aham. E aí, é muito legal, né? Quando a gente tem essa perspectiva, porque, às vezes, uma coisa é pensar assim, poxa, uma nutricionista que ela, desde sempre, atende crianças naquela cidade, naquele consultório, com aquela equipe, né? Que trabalha junto com ela e ela vai construindo a carreira dela ali. E uma outra coisa diferente é quando você muda de cidades, né? Quando você precisa ir reconstruindo o seu nome ali naquele espaço. Você precisa se adaptar com a vida pessoal naquela cidade, inclusive, né? Isso toma tempo. Eu já mudei de cidade, eu sei o quanto isso toma tempo. E, ainda assim, a Ana tem tido resultados maravilhosos. Então, eu vou pedir pra ela contar um pouquinho dessa jornada dela, até chegar na nutrição infantil. Tipo, o que te levou a começar a trabalhar com crianças? Ah, é verdade. Você começou também a carregar aqui. Mas acho que voltou. Tá me ouvindo? Voltou. Agora sim. Perfeito. Então, perfeito. Eu vou pedir pra você contar um pouquinho. Como que você chegou na nutrição infantil, né? Porque você mesmo falou aí, é recente, faz dois anos que você tá trabalhando nessa área. E como que foi essa jornada aí desses dois anos? O que que aconteceu durante esses dois anos? Faz, assim, uma linha do tempo pro pessoal conhecer essa história. Tá, igual como eu falei, eu sou formada há 15 anos. Eu trabalhava com... Eu trabalhava em pesquisa, universidade. Então, era um mundo bem distante da nutrição infantil. Meu mestrado e meu doutorado foi em óleos essenciais. É, ó... Ômega 3 pra idosos. Olha! Total diferente. Total diferente. Porque a minha área de pesquisa era idosos com cardiopatias. Então, bem distinto de criança. Tive a minha primeira filha e aí eu já tive que diminuir o ritmo. Porque é ritmo de universidade. Então, era uma correria danada. Mas eu sempre tive o meu consultório também, que era de emagrecimento, comportamento alimentar. E eu detestava atender crianças. Por quê? Não era por causa das crianças. Eu tinha muita dificuldade com os pais. Então, eu evitava ao máximo atender crianças durante esse tempo do Rio. E aí, eu fui e mudei pra Santa Catarina porque eu tava grávida. E o meu ritmo de vida do Rio não se comparava pra ter dois filhos. Meu marido teve uma proposta do trabalho dele. Ele aceitou ir pra Santa Catarina, Junivílio e nós fomos. Chegou lá. Eu cheguei grávida. Então, zero trabalho. Não procurei nada. Eu fui fazer um exame, um ultrassom cardiológico. E aí, o médico me falou assim, nossa, que legal. Você é de cardiologia. Tudo. Aqui a gente tem muita deficiência da área. Tudo. Aí, a clínica dele era de pediatria. Te rondando, né? Aí, ele falou assim, ah, vem. Quando você ganhar, conversa com a minha esposa. Ela é pediatra. Ela precisa muito de uma nutricionista junto com ela. Porque ela geralmente manda pra Curitiba. Porque em alguns casos ela não consegue atender aqui. Eu falei, tá, vamos pensar. Aí, passou. Aí, eu grávida mesmo. Eu comecei a atender ela. Eu nem tava atendendo. Atendi ela porque ela também tava grávida, tudo. E aí, tá. Quando eu ganhei, eu falei assim, ah, vamos começar, né? E aí, eu entrei na clínica dele. E logo, junto com isso, surgiu a oportunidade de eu entrar numa equipe de um hospital multidisciplinar pra TEA. E aí, era uma área até então desconhecida. E eu já tava com um pezinho na nutricionista infantil. E, junto com isso, a minha filha foi ficando cada vez mais seletiva. E foi um momento, assim, muito difícil. Porque você imagina na nutricionista, você quer que a sua filha coma perfeitamente, lindamente. Ela nunca foi aquela criança que comeu óleo, que come de tudo. Mas ela comia um número muito grande de alimentos. E, por causa da mudança, ela foi tirando cada vez mais alimentos. E o irmão que nasceu. E aí, eu fui começar. Levei ela numa nutricionista infantil. Não gostei porque ela chegou e me deu um cardápio. Aí, eu falei assim, cardápio eu dava pra ela? Ela não precisava de uma nutrição infantil? Então, a gente sabia fazer, né? É, eu falei, ah... Então, eu comecei a estudar muito, muito, muito a área infantil. Fiz alguns cursos fora do país. E comecei a ir pra esse lado da seletividade e autismo. E como a gente, pra tratar autismo, a gente tem que entender de seletividade. Eu fui pra esse caminho. E aí, não é jornada. Eu entrei num programa... Programa do Jato Começou. A história conhece... Opa! 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 Gente, eu tô inteira. O celular caiu. Tá bom. Vou aprender ele aqui de novo. O modo tripé... Pode continuar. Você, então... Aí, eu entrei no programa... Isso, eu entrei no programa Brincar de Comer. Aí, inicialmente, eu tava naquela que eu tava na pediatria, mas não tava ali com os pezinhos. Aí, nem fica. E aí, eu fui, comecei a atender pacientes que eu fui vendo... Na realidade, eu tava muito desanimada da nutrição. Eu fui atendendo pacientes e fui vendo resultados com as crianças, assim, maravilhosos, tudo. Eu falei assim... Ah, eu tô gostando mais de atender criança. E aí, eu fui fundo. Aí, eu ia evitar... Aí, eu ficava assim... Eu vou fazer o push-coach. Eu falava... Ah, não vou fazer, não. Eu não sei se eu quero continuar atendendo criança. Eu não vou fazer, não. E aí, até que eu falei assim... Ah, eu vou fazer. Porque agora eu decidi que eu vou atender criança. E, assim... E foi muito bom. Eu imaginava, assim, que não dava pra aliar ao meu tipo de atendimento com crianças autistas e seletividade alimentar. Mas aí, depois, eu fui tirando essas crenças limitantes, no caso. Que, sim, era possível. E, com certeza, assim, me ajudou bastante. Perfeito. Sabe que uma pergunta que chega bastante aqui pra mim, né? Sempre quando a gente vai abrir a turma pra formação em coaching, o pessoal vem questionar. Carol, dá pra eu trabalhar com crianças com autismo? Então, sempre eu penso assim, né? Na minha visão. E aí, você que atende diretamente essa área, eu vou querer que você conte um pouquinho sobre essa parte. A gente, quando trabalha com uma criança, seja em que área for, né? Uma criança com autismo, com cardiopatia, com diabetes, com seletividade, obesidade, seja como for. Se a gente tá falando de atendimento individual, a gente vai trabalhar a família, né? Não tem como eu fugir. Porque a criança, ela não é autorresponsável, sustentável e tudo mais. Ela precisa da família com uma condução ali. Então, eu sempre falo, com certeza, você consegue trabalhar com as ferramentas que são direcionadas pros pais. E com a criança, depende muito de quem é essa criança. Não é porque ela tem autismo ou não, mas quem é essa criança? É uma criança que se comunica, que não se comunica, né? Verbalmente. Como que é isso? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, aí, aplicando o coaching nutricional infantil nos atendimentos com famílias de crianças autistas. E um pouquinho antes disso, eu já vou deixar a minha primeira pergunta, assim, a segunda, que aí você já embala de uma vez. De fato, assim, o que foi decisivo? Quando você falou, poxa, eu quero, eu vou fazer a formação em coaching nutricional infantil. O que que você buscava, assim, de diferente pro seu atendimento? O que que não tava legal que você falou, poxa, quero mudar ou então quero aprender a mais? O que que foi o fator decisivo? Tá. Eu acho que eu vou começar por essa, né? Que foi o fator decisivo e depois eu conto quais foram as porquê das ferramentas que eu gostei tanto. Primeiro, eu não assisti a semana gratuita toda, eu assisti um pedacinho, um story seu, nem assisti a semana, e falava justamente da fidelização aos pais, das ferramentas que você tinha que trabalhava também com ciência dos pais. E aí, eu falei, ah, eu tô enrolando, mas agora aquilo ali pode me ajudar, independente se eu vou querer atuar depois como coach infantil ou não. E aí foi a decisão, por quê? É, tratamento de seletividade alimentar ou da criança autista, a gente depende 100% da participação dos pais. Se a gente não tem a participação dos pais, o efeito que a gente quer, o resultado, não é o esperado. Por quê? A gente tem que as terapias, de um modo geral, pra crianças autistas, tem que ser de 20 horas semanais. Isso com todos os profissionais envolvidos. Então, na realidade, essa criança passa uma hora com cada profissional, no máximo, por semana. Uma hora com teó, uma hora com nutricionista, uma hora com fono. Então, a gente, pra completar essa hora, a gente precisa dos pais participativos pra fazer. Só que a participação dos pais nem sempre é possível, por quê? Você imagina, é uma criança que tem uma demanda de atividades muito grande. É uma criança que tem compromissos a semana inteira. É uma criança que depende de uma condição financeira muito boa, porque é muita terapia pra pagar. Então, esses pais, geralmente, têm que trabalhar, têm que levar nas terapias. E são os pais que estão, às vezes, desmotivados e cansados. Se eles estão desmotivados, eles entram na apatia e não fazem nada. E a gente falar como profissional, falar, 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 falar pros pais que eles têm que fazer, eles vão achar que aquilo é uma ordem. Eles não querem fazer. Eles acham que se eles estão pagando uma profissional, a obrigação é do profissional e não deles. E aí, o que entrou essa questão depois do curso das ferramentas. O que eu começo, como eu aplico nos pais, o que acontece? Eles tomam consciência que eles também precisam mudar, que eles também precisam fazer. Então, parte deles, porque eles enxergam o que precisam. Então, eles começam a fazer desse simbilização em casa, eles começam a fazer as atividades. Porque eu não vou chegar pros pais e dar um milhão de atividades por semana, mas eu sempre dou uma atividade. Seja fazer alguma coisa com a criança na cozinha ou alguma atividade sensorial. E, às vezes, passava a consulta. Ah, eu vou desmarcar porque eu não fiz. Aí passava outra consulta. Vamos desmarcar porque eu não consegui colocar nada em prática. E isso vai virando uma bola de neve, porque você vai ocupando a sua agenda e o paciente desmarca. Vai ocupando a agenda. Mesmo com contrato, isso, às vezes, fica complicado. Porque aí você entra daquela questão. Ai, coitado desse pai. Antes, eu ficava muito nesse dilema de decidir se eu continuava, se eu não deixava. E aí, eu falei assim, não, eu tenho que arranjar um jeito desses pais tomarem consciência e participar. E aí, as ferramentas trouxeram isso pro atendimento. Hoje, os pais participam. Hoje, o que que eu faço? A minha primeira consulta sempre é com os pais, né? Principalmente autista, uma consulta mais longa. Eu tenho um questionário que é gigante de pré-atendimento. E aí, eles respondem tudo. E aí, eu faço perguntas bem pontuais na primeira consulta e aplico a ferramenta. E aí, nesse aplicar a ferramenta na primeira consulta, eu já chamo os pais pré-conscientes que eles já veem aonde eles estão errando. Eu não preciso falar pra eles. Quando eu começo a perguntar e eles vão respondendo, eles veem Poxa, eu tô errando nisso. Eu tenho que melhorar. E aí, o resultado já fica diferente. E a fidelização também. Por quê? Porque acabava que eu trabalhava, trabalho com os pacotes de terapia alimentar. Agora, o terapia, o coach, eu associo muito os dois, tá? E aí, eu terminava o pacote, ah, mas renovar, não, agora, sempre tinha uma desculpa pra não, eu não vou renovar. E agora, não. Porque eles vão vendo o resultado, porque eles estão fazendo parte do processo. Então, eles vão e renovam. E aí, qual que é o diferencial disso? Eu não tenho que ficar naquela constante captação de paciente eternamente. E se for olhar meu perfil hoje, não tem aquele um milhão de coisas pra chamar pra consulta. São conteúdos e os pais chegam. E aí, eu tenho um detalhe que eu tenho uma limitação gigante de agenda. Por quê? Nessa questão da pandemia, eu tenho um filho de dois anos e uma de cinco. Eles estão em casa. Então, a gente, a online, o meu marido tá em home office. Então, a gente alterna. O horário de trabalho dele, eu fico com as crianças e eu atendo no horário que ele não está trabalhando pra ficar com as crianças. Então, assim, eu não consigo atender um número gigante de pacientes. Mas os que eu atendo, eles hoje estão fidelizados. E aí, isso me dá noção ótima, porque daqui a pouco eu tenho que construir um novo público, né? Porque, tá? Aí, eu vou... Hoje, eu só tô no online. E, assim, a dúvida que você falou da questão das ferramentas online, elas funcionam. Não consigo aplicar, claro, uma criança até nível 3, porque ela não tem o nível de consciência baixo. Ela não vai ter uma disponibilidade de atenção pra ficar olhando pra uma tela. Mas eu já tenho pacientes que são seletivos, por exemplo, de três, quatro anos, que eu aplico as ferramentas e eles vão super bem. Eu tento trazer a ferramenta junto com personagens que eles gostam. Então, eu sempre uso junto, né? Online. E vai. E aí, eu sempre termino. Eu uso uma ferramenta com eles em sessão e um dever de casa. E aí, como a família participou lá da primeira consulta e ela tá envolvida, ela faz o dever de casa. Não é aquele negócio que vai se arrastando por semanas. Nossa, teve muita coisa legal que você falou. Eu vou puxar atenção pra uma primeira aqui, que eu acho que faz muita diferença. e que você falou assim, né? Ah, eu fui demorando pra ir fazer a formação em coach, fui deixando, fui deixando. E aí, depois, você somou com Poxa, agora eu agrego coaching, né? Muita gente acredita que na hora que vai trabalhar com coaching, que, sei lá, vai deixar de ser nutricionista. E, na real, as nossas nutris são muito nutris. Elas são essencialmente nutricionistas. Tipo, a gente tá com a Ana aqui hoje, né? Vão vir outras nutris durante essa semana. A gente também teve uma convidada ontem. E, assim, todo mundo trabalhando como nutricionista. Eu vejo coaching como um agregar, de fato, de uma metodologia pra te ajudar com essas demandas que são normais num consultório de nutricionista, né? Baixa fidelização, baixa adesão ao tratamento. Porque, às vezes, a gente não tem esses elementos. A gente até sabe o caminho, tipo, igual, estudou, né? Eu sei que você tá sempre se aprofundando nessa parte de seletividade. Trabalha com curso nessa área e tudo mais. Então, não tem... Porque a gente deixar de somar essa metodologia. Eu acho que esse é um ponto, assim, pra esclarecer pra quem escuta a gente falando mas que coaching é esse, né? Quem chegou aqui mesmo de paraquedas? Gente, nada mais é do que uma metodologia pra você ter mais adesão ao tratamento. A gente conduz as famílias, né? Os pais, os cuidadores ali, a criança, utilizando uma ferramenta pra ajudar a gerar mais consciência, motivação e ação, principalmente. E teve um lance que eu acho que é muito típico. Coloca pra mim se tem mamães aqui, Nutris. E que você passa por isso. E eu acho maravilhoso quando a gente fala assim, nossa, eu tenho os meus pequenos pra cuidar também, né? Eu cuido dos pequenos dos outros, mas eu tenho os meus pequenininhos. E, gente, eu não sou mãe. Eu imagino, assim... Eu sempre falo pras mães que eu atendo. Eu imagino os perrengues que vocês passam, mas eu não passo na minha pele. Então, né, cada uma tem que ir construindo a sua jornada. E você não fica refém de uma agenda, né? De tipo, oito horas de consulta por dia. E ainda assim, você faz um retorno financeiro legal com a nutrição. A gente tava até comentando. Eu vou pedir pra você contar um pouquinho hoje. Se mamãe quer agendar com você. Quanto ela paga na sua consulta? Se ela fecha um programa de atendimento, quanto ela paga? E quanto que você consegue hoje tirar como nutricionista? Porque as pessoas não acreditam que é possível viver de nutrição infantil, né? Acha que, ah, vai ser um serviço extra. Ou então, sei lá, eu tenho que cobrar barato. E vou ter que ficar... Tava até falando disso nos meus stories. Eu tenho que ficar enchendo a minha agenda de um monte de pessoa pra conseguir ganhar um mínimo ali. Às vezes tá pagando pra trabalhar. E você, de fato, né? Realiza isso. E, então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua jornada também entre ser mãe, entre ser empresária. Como que é isso, Ana? Como fica essa loucura? Loucura, né? É. Tem hora que dá uma surtada, mas a gente volta pra terra e estabiliza. Uma coisa importante, quando você falou dessa questão da nutrição e do coach, a gente, como nutricionista, a gente sempre vai trabalhar comportamento. E aí, é uma coisa que é muito falha na nossa faculdade. A gente tem lá no início da faculdade uma aula no calendário todo de psicologia. Que você não aprende nada de psicologia. Então, é muito complicado. Então, assim, o coach traz isso também. De você entender o comportamento daquela criança, o comportamento da família. Então, sempre vai agregar ao atendimento de crianças. Aí, vamos lá. Eu até te falei que outro dia, assim, me perguntou. Eu falei mais ou menos, sem olhar quanto que era o meu atendimento. E eu não tinha nem noção de como que estava essa questão de meu atendimento. Como eu falei antes, a minha agenda hoje é limitada às crianças. Então, antes eu tinha desistido de atender. Depois eu falei assim, não, vamos atender. Mas vamos atender até onde dá, né? E aí, esse até onde dá hoje eu atendo em média. Eu atendo individual. Que é consultas TEA, às vezes para suplementação. Coisas de rotina que eu atendo geralmente em dois meses. Para verificação de exames, tudo. Esse é o valor da consulta. É 220. Não trabalho com retorno. Eu tenho pavor de retorno. Amei, amei. Amei. Outro dia, eu estava até dando um curso para nutricionistas no meu perfil, né? E aí, ela me perguntou se tinha... As meninas perguntaram, tem retorno? Você dá desconto? Eu falei assim, eu tenho pavor de retorno e desconto. Pelo amor de Deus. Eu facilito a forma de pagamento para a família. Mas eu falei assim, você desvaloriza o seu trabalho quando você dá retorno. E a questão do... Ai, deu branco. A questão do desconto. Porque a pessoa, ela não dá valor. E a questão do retorno é... Eu falei assim, o que é o retorno? Aí, quando a pessoa... Tem gente que reclama, o paciente reclama. Fala, mas nossa, mas não tem retorno. O que que acontece? Aí, eu sempre dou a explicação mais simples para a pessoa. Eu falei, você não retorna no médico? Não é para mostrar exame e tirar dúvida? Nutricionista, geralmente, vocês mandam um e-mail com o resultado do exame e tiram dúvida a hora que quer. Você não precisa ter uma consulta para fazer isso. E aí, é diferente. Porque com uma consulta, você vai ter um novo trabalho. Então, você vai dando retorno para essa família e ela não vai fazer nada. Então, hoje, eu estou tendo essa questão do individual. E tenho o pacote que eu alio. Seletividade Alimentar e Coach. E vou alternando o que for necessário. Se eu precisar chamar mais comportamento, se eu preciso trazer essa família de volta, eu uso Coach. Se não, vai mais a parte de terapia alimentar. Hoje, dificilmente, eu atendo um sem o outro. Geralmente, é junto. Um pacote com cinco sessões, que são semanais. A sessão, quando vai com a criança, geralmente, no máximo 30 minutos. Porque se for mais de 30 minutos, a criança dispersa e acabou. Então, eu faço 30 minutos com a criança. Aí, eu uso uns 10, 15 minutos com a família para explicar o que tem que ser feito para a próxima sessão. E aí... Só vou te interromper um pouquinho. Só porque teve pessoas que entraram, né? Um pouquinho depois. Isso online, gente. Ela atende 100% online. Tá? Trabalhando com crianças, contato com alimento e tudo mais. Vamos lá. Mas pode continuar. Aí, você faz 30 com a criança. Mais ou menos uns 15 ali com os pais. Com as famílias, justamente, para passar essas atividades com a criança. E aí, a dúvida que muita gente tem, que se pode atender online ou não com a criança. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com uma fruta, eu peço para essa família estar com a fruta no momento, com o brinquedo. Eu peço... Como a gente está distante dessa família, como a gente não sabe, não está com contato com a criança, eu peço foto dos brinquedos preferidos dessa criança. Então, eu monto a sessão de acordo com aquela família. Eu vejo o primeiro atendimento, antes passava pela secretária para ver. Hoje eu faço com a família, porque no primeiro contato com aquela família, você já sabe quais são as demandas. Isso te ajuda muito. Tanto a você conquistar como cliente, e depois você vai se idealizando a essa família. E aí, o pacote são cinco sessões, que é R$ 990, não dou desconto, se retornou próximo vai ser o mesmo valor. E tem o diferencial de eu facilitar o pagamento para essa família. Hoje eu atendo, em média, oito de sessões, que é dessas pacotes, por semana. E de três a quatro por semana também, dos atendimentos de nutrição para a parte de TEA. Não que eu não tenha TEA também em terapia, e na questão de coaching. Mas eu separo esse atendimento da parte de exames, tudo, para a parte de sessões. Então, a mesma família que paga, por exemplo, uma sessão, ela paga também o atendimento que é o nutricional. Então, eu separo e eles geralmente aceitam isso de boa. Outra dúvida que me perguntam muito, é se quando eu faço sessão com a família, conta como sessão. É, uma sessão, eu estou ali atendendo, então, é dentro do pacote dessa criança. E aí, hoje, está variando em mensal de oito a dez e quinhentos por mês. Isso, com essa agenda. Isso que eu ia falar. Isso porque essa mulher aí está segurando a agenda delas. Porque imagina se não. E, gente, é assim, eu acredito muito, né? Eu falei disso bastante já durante os encontros que a gente está tendo às 20 horas, das lives de aquecimento. Mas eu estou constantemente falando que eu acredito que, de fato, quanto mais problemas de uma família você resolve, né? Quanto mais você ajuda, você vai ganhar mais. E que, não necessariamente, para isso, você precisa se matar de trabalhar, né? Não é que você vai ter que trabalhar das seis da manhã, à meia-noite. Tipo, não é isso. Mas é você fazer isso de uma maneira mais estratégica. tanto para você, profissional, quanto para a própria família. Então, você pensar como que você pode sempre agregar valor para o teu atendimento, né? A gente falou disso na precificação de ontem. Então, eu vejo que, na verdade, essa maneira de fazer um atendimento online, né? Vender o benefício do atendimento online. Como é que você pode... Ainda que o seu filho esteja lá pelo computador, como é que eu, nutricionista, posso ajudar? Que é o que a Ana explica. Ter os resultados. Então, as famílias vão evoluindo. A Ana, eu sei que ela faz revenda no sentido de, assim, uma família acompanha um ciclo com ela e fecha um outro ciclo. Isso é claramente, claramente uma indicação de que a família está satisfeita. Então, ela continua. Ela vê valor naquilo. E, com certeza, tem a ver com o fato dela estar ajudando nos resultados que aquela família busca, né? Na evolução que a família busca. Ela está fazendo essa condução. E, disso tudo, consegue tirar um valor que vamos combinar. É muito legal. Gente, eu acho que quem ganha 8, 10 mil reais aí se você for trabalhar na UAM, né? 44 horas por semana. Se você vai atender no convênio de 8 da manhã a 6 da noite. Não ganha. Não ganha. E ela consegue conciliar com a agenda dos filhos. Então, eu acho muito lindo de ver, porque, às vezes, a gente acredita que, nossa, não é possível. E, quando vem alguém e fala que é possível, eu fico, ai, que maravilha, né? Porque isso vai, eu acho, que enchendo as outras nutricionistas que nos escutam de esperança que, tipo, tem um caminho. Poxa, calma, né? Tem seu tempo. E, às vezes, não é um tempo nem tão grande. Dois anos como nutri infantil pingando de cidade em cidade, né? Que é muito mais difícil. Não é que ela fez ali um consultório numa cidade, tá lá, e as pessoas estão conhecendo. Não. Ela está tendo que fazer um trabalho. E, dentro disso, com certeza, ela está tendo que fazer um trabalho de divulgação online também, né? Tem essa parte de, das pessoas terem que te conhecer e tudo mais. Ana, eu queria ouvir um pouco disso, de como que você trabalha a sua divulgação, né? Eu acho que vai ser legal aqui pro pessoal. E, essa é a segunda pergunta. Você percebe que eu começo com uma pra deixar você falar, né? Mas, antes, eu queria entender assim também. Hoje, as famílias que elas, elas vão repetindo os programas de atendimento com você. Então, ela fica um ciclo, você oferece um próximo ciclo pra ela e ela vai renovando, né? Isso, você percebe que vem mais de uma necessidade de, por exemplo, acompanhamento mesmo. De, tipo, a família fala hum, eu quero ficar aqui grudada na anda. Eu preciso desse apoio constante com ela. Ou porque, de fato, você conseguiu ir estruturando essas sessões pra que, de alguma forma, essa família perceba que cada sessão nova tem um valor agregado. Não sei se a minha pergunta ficou clara, mas o que que você acredita, né? É que faz essas famílias irem renovando com você hoje. Eu queria ouvir isso e, aí, na sequência, se você puder emendar falar um pouco da sua divulgação também. Eu vou adorar ouvir. Tá. É, vamos começar por essa, né? Então, o que que acontece? As famílias, no modo geral que eu atendo, são famílias que chegam bem desesperadas. Porque são crianças que comem, às vezes, dois, três, quatro alimentos. Então, ela está num estado que, geralmente, elas já passaram por outros profissionais e, quando chegam a mim, eles já estão meio que no desespero. E, aí, o que que acontece? Eu atendo essa família, mostro. Cada semana sempre vai ser uma ferramenta nova. Mas isso, o que que acontecia? Eu não tinha essa renovação porque a família não participava do processo. Então, aí que foi o diferencial. Essa renovação veio quando a família participou do processo. Por quê? Ela começou a fazer as atividades com a criança, ela começou a perceber a evolução. Porque é muito difícil para uma família de uma criança que não come porque o resultado que ela espera é o quê? É uma criança comendo. E, aí, não é muito palpável a gente comer e essa criança não vai estar comendo. Mas, às vezes, é uma criança que não pegava o alimento. Era uma criança que não suportava o cheiro. Só que ele não tinha noção porque ele não estava ali no acompanhamento de fazer as atividades com essa criança. E, a partir do momento que os pais começaram a fazer as atividades com as crianças, começaram a ver essa importância deles participarem, eles foram vendo o resultado. Eles começaram a acompanhar. Era uma comida que, às vezes, na mesa incomodava que aquela criança não sentava junto com a família por causa da comida no prato. ou seja, de um cheiro até mesmo visual. E essa criança começa a tolerar e sentar na mesa. E, aí, ficou mais palpável essa família enxergar que o processo está andando. Porque, antes, elas não enxergavam esse processo. Porque é muito lento. E, aí, nós somos extremamente ansiosos. A gente, o esperado... Porque, quando a família chega e eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço é o que mais você deseja do seu filho é que ele comece a comer de tudo e experimentar novos alimentos. E o comer de tudo, imagina! É uma valinha de condão que você tem que ter para essa criança comer de tudo. E é esse realmente o resultado que os pais esperam. Então, quando você começa a mostrar o caminho que não é tão simples assim, o resultado fica muito melhor. Igual, eu tenho um curso que é voltado para mães de seletivos. E, aí, lá eu falo, sempre comemora as pequenas vitórias porque elas não são vistas. Elas passam despercebidas. Então, sempre, agora, com o curso para profissionais, eu até falo a gente tem que ter ferramentas para essa família ver a evolução. Se a família não vê, a gente tem que documentar. Na nossa faculdade, a gente não aprende como nutricionista a fazer relatórios para a família. A gente não tem final de sessão, a gente não tem uma avaliação para aquela família. Então, vai tornando isso cada vez mais distante. Então, foram coisas que eu trouxe para a minha prática. Além das ferramentas de trazer a família para perto, é sempre documentar para essa família qual foi a evolução. Porque, por mais que a família esteja ali do lado, às vezes, ela não percebe porque ela não tem o mesmo olhar do profissional. Então, a gente tem que sempre estar dando a devolutiva para a família para ela ver. Opa, está andando esse caminho. Então, está funcionando. Então, acho que foi isso que fez aumentar essas renovações. Porque antes, os pais não viam muita importância porque, querendo ou não, nutrição. É muito... É assim, por um tempo, todo mundo fala de nutrição, mas para a criança, eu falo que é uma área que ainda está bom. Porque emagrecimento, o coach esportista fala, a blogueira fala... Todo mundo! A vizinha! A nutrição infantil ainda está um grupo seleto que não tem tanto palpiteiro na vida da nutrição infantil. E aí, é uma área que está crescendo, igual você colocou lá, acho que foram 9 mil crianças para cada nutricionista. Então, tem muito campo. E a gente só tem que aprender a dar ênfase ao nosso trabalho, mostrar o nosso trabalho. A gente dar atenção do que a gente está fazendo. porque a gente não mostra o nosso trabalho para os pais. E aí, eles não veem o resultado. Então, é importante a gente começar a mostrar esses resultados, mesmo que mínimos. Sempre faça a devolutiva. Então, esses 15 minutos falam, olha, hoje ele prestou mais atenção nisso. Criança, até, eu não consigo aplicar tantas ferramentas, mas os pais participando da terapia. É uma coisa que muita gente tem dúvida. Eu faço teste de tolerância alimentar online com a família. E dá certo. Então, é você ir se adaptando de acordo com o que está no momento. Perfeito. Antes de você seguir para a divulgação, eu fiquei curiosa com uma coisa, sabe, Ana? Que você falou assim, poxa, antes tinha essa questão da fidelização com as famílias, né? E agora não. Agora eu consegui, depois ali da formação, resolver isso. Mas assim, você é muito recente nas turmas. Você é da turma de janeiro, né? Faz seis meses. Eu queria entender, porque eu acho que vai ser até mais benéfico para o pessoal entender isso. Como que é essa sua agilidade? Como que foi? Tipo, para você ver, né? Ali as aulas, você foi vendo e foi aplicando, você fez uma imersão. Como é que foi? Porque é um resultado muito expressivo para pouco tempo. Eu falo que cada uma, curso online, a maravilha é essa, né? Pelo menos, eu acredito. Cada uma vai no seu tempo. Cada uma pega lá, engata a sua marcha, tem gente que bota primeira, tem gente que bota quinta, mas você vai no seu tempo. E esse resultado, ele veio de uma maneira muito boa, no meio de uma mudança ainda por cima. Eu queria entender, assim, o que que passa aí na cabeça da Ana? Como que você organizou essa aplicação? Como é que foi isso? Então, eu falo que é muita, quando a gente quer, a gente faz, né? A gente arranja um jeito. Aqui em casa, por exemplo, eu não consigo sentar, se eu sentar com um computador perto das crianças, sempre vai ter um em cima, se eu pegar um caderno, vai ter outro em cima para desenhar. Então, o que que eu tive que começar a fazer? Acordar muito cedo para colocar em prática. E aí, eu aprendi, e isso eu levo para a vida. O que que é? Não adianta você sentar e assistir horas de curso se você não coloca em prática. Então, você não aprende. Então, conhecimento que vai ficar parado. Então, eu sempre faço o quê? Eu acordo, geralmente, cinco, seis horas da manhã, para essa finalidade de estudar. E aí, eu sempre, é uma hora estudando, e uma hora aplicando, o que que eu posso fazer com aquela informação nova. Então, se é uma ferramenta nova, então, eu já sabia as demandas, eu sei as demandas dos meus pacientes, então, até no questionário pré-consulta, eu já faço, eu gosto muito do escrever. Então, eu já faço os meus rabiscos lá e vejo qual vai ser o passo a passo com aquele paciente. E, às vezes, eu não assistia o curso com uma coisa. Eu olhava a ferramenta, essa ferramenta pode ser bom para isso. assistir a aula e já aplicava a ferramenta. Então, foi indo muito, assim, da necessidade. Ah, eu acho que isso, eu posso aplicar com tal questão. E ia sempre assim, era assistir uma aula, aplicar. Assistir uma aula, aplicar. Não usei todas as ferramentas, mas as que eu usei deram super certo por isso. Justamente porque, às vezes, não deu tempo ainda de aplicar todas, porque a gente, eu associo ainda com a terapia alimentar. E aí, eu sou a louca dos cursos, eu passo um monte, e aí a realidade é essa. Eu vou fazendo e vou tentando aplicar, e isso acontece até mesmo com a minha divulgação, porque, assim, eu estudei infinitamente coisas de marketing, até eu já comecei com você, por causa dos lançamentos de curso, tudo. E aí, hoje a minha divulgação é nas redes sociais, então, eu uso muito o Instagram. Não sou aquela pessoa que está colada aqui no Instagram para ser... Tem dia que eu faço stories, tem dia que não dá, tem dia que no stories é com as crianças gritando no fundo, que geralmente tem um gritando, porque, assim, eles estão quietos, brincando. Eu começo a gravar, começa a gritaria, e aí, antes eu ficava na noia, eu falei, ai, não, eu apagava. Agora, o jeito que está é o jeito que vai, então, é deixar o perfeccionismo de lado e fazer o que dá para fazer, que a gente não vai mudar, as crianças, eu não vou sumir com elas do mapa. — Elas moram com você, né? — Não tem outro jeito. — Então, vai com o grito delas no fundo, não tem importância. E, é, uso as redes sociais, assim, aí todo mundo fala, ah, mas Instagram tem que ser vídeo, Instagram tem que ser aquilo. Eu faço o que dá, não é sempre que dá para gravar um vídeo, o que é que eu faço? Vou, a gente patrocina lá um pouquinho, mas chega nas pessoas e vou levando as redes sociais dessa forma. Mas, a maior parte, hoje, dos meus pacientes, eu tenho pacientes fora do Brasil e no Brasil, então, assim, são pacientes que não chegaram porque era da cidade que eu atendia. Eu brinco que, outro dia, uma nutricionista me perguntou em questão de Joinville, eu falei assim, hoje eu tenho pacientes de Joinville que não é da época que eu estava lá. Eles chegaram por mim por causa da internet, não por causa da cidade. Então, é, foi mais, hoje eu falo que a vida, minha vida é online, a divulgação foi online, os meus pacientes estão online e quando acabar a pandemia, voltar para o presencial porque eu acho que é importante também esse contato com as crianças, mas não porque não deu certo, mas é porque eu sinto falta também, a gente tem que sair um pouco da loucura de casa, de ver gente, então, mas por causa dessa necessidade e não porque não deu certo. Perfeito. Nossa, é muito legal você falar isso porque de fato eu acho que as outras que se deram oportunidade de experimentar o online elas têm muito essa sensação de dar certo, claro, que se você vai e entra e vai fazer de qualquer jeito sem pensar que do outro lado tem uma criança, a demanda de uma criança num atendimento online é diferente de quando você atende um adulto, então assim, se você não se estrutura para ir atender online uma criança vai dar errado, mas se você se estrutura dá certo, mas a gente tem esse quezinho de querer estar pertinho de querer ter depois um cantinho poder agarrar a criançada e eu acredito que vai ser uma possibilidade da gente conciliar que o atendimento online é uma realidade que vai ser muito difícil de se voltar um pé atrás e também tem muito que mesmo seguindo o código de ética sem a revogação dá para a gente fazer então assim eu não vejo um caminho que vai ser conectado para o online assim, sinceramente eu, se você puder contar eu estava olhando aqui se eu consigo te carregar um pouquinho mais aqui, posso? que os pequenininhos almoçaram? posso segurar mais 20 minutinhos? que a gente tem o pai o pai está cuidando agora então tá bom vamos lá eu queria entender um pouco Ana, você falou que um dos principais pontos foi você agregar o uso das ferramentas de coaching nutricional infantil as técnicas e tudo mais nesse trabalho com os pais para fidelização e que dependendo das crianças você também trabalha de maneira online com as ferramentas eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência com as crianças agora, né? acho que com os pais ficou bem claro foi uma maneira de você conseguir ter maior fidelização e adesão deles envolvimento no tratamento e com as crianças o que você sentiu de diferente assim? ao trabalhar essa parte mais de tomada de ação essa parte ainda envolvendo o mundo lúdico mas se você puder contar às vezes de algum caso que você lembrar aí vou adorar o fim tá, vamos ver então as ferramentas com criança eu sempre coloco o espelho para ela a ferramenta em si com os personagens e aí eu agrego tem pais que imprimem antes para criança em casa também eles vão eles acham que os pequenininhos acham que estão escrevendo e vão colocando nessa ferramenta o que eles querem e associam sempre a ferramenta a uma coisa do mundo dela seja um brinquedo preferido um personagem preferido porque a gente tem que ter retenção dessa criança e reter no físico já é difícil no online mais difícil ainda então a primeira coisa quando eu no meu questionário tem lá é hoje quando a gente lida com criança de 10 anos não é desenho já é o youtuber preferido não é os brinquedos preferidos o youtuber preferido e aí quando é nessa fase de 2 a 5 anos o desenho já manja já tem os brinquedos aqui em casa e fica mais fácil ainda e quando é maior antes porque eu não vou conhecer todo mundo tem gente que eu nunca ouvi falar vou procuro entender quem é aquela pessoa que essa criança gosta tudo pra na hora de chegar na consulta eu ter um ponto de ligação com essa criança eu falar coisas que ela gosta então eu acho que as ferramentas funcionam quando você tem um ponto de ligação com essa criança e estimula o interesse dela se você não estimular a atenção dessa criança não vai então você chegar simplesmente igual você falou é uma estrutura você chegar simplesmente com a ferramenta e falar a criança vamos fazer isso não vai funcionar igual é a ferramenta do Marujo é uma ferramenta que eu geralmente utilizo muito de primeira consulta com crianças na questão do coach aí eu falo aí o Marujo geralmente tem o nome do personagem que ele gosta então eu já vou colocando a criança que é ela envolvendo no mundo dela então a gente tem que sair um pouco do nosso mundo e ter o olhar daquela criança eu acho que isso que faz o total de diferença que a gente geralmente no presencial a gente faz isso mas no online a gente esquece um pouco disso que a gente tem que chamar aquelas crianças eu tenho uma mãe que ela fala ela não fica ela não presta atenção na aula online nem quando a professora lê historinha e na consulta ela fica direitinho ela presta atenção e aí e eu sei que reter atenção de criança online é dificílimo porque eu vejo aqui pra minha filha quase matar socar pra fazer a aula online e de fato é mesmo mas é possível eu acho que esse é o ponto eu vejo que olha a gente já tá mais de um ano aí com a situação da pandemia dos atendimentos online e você acredita que ainda tem nutre que chega até mim e fala eu não estou atendendo porque eu não acredito que o online dá certo eu falo mas minha filha vem cá vem cá numa live vou te levar umas águas pra você ver que é possível porque gente sabe é super possível eu até falei numa das lives da semana passada ficou salva ali no IGTV eu falei justamente sobre atender sem ter consultório próprio e aí a gente entrou nessa parte do online e eu inclusive ensinei algumas estratégias lá que eu ensino na informação do vídeo de conhecer um personagem depois vocês assistam mas gente pelo amor de Deus não deixa de atender não vai deixar de ajudar as famílias porque acha que online não é possível que não dá certo até mesmo desculpa interromper até mesmo que não quem tá recém-formado às vezes não tem dinheiro pra investir num consultório ou pra ir pra um consultório e pagar um absurdo de taxa de porcentagem pro outro profissional então antes o pessoal fazia o personal que ia na sua casa hoje ficou muito mais prático você nem gasta e todo mundo tem em casa então o curso fica muito melhor e é melhor pra essa família porque essa família não tem que deslocar a criança geralmente a criança do jeito que tá vai lá senta lá na cadeirinha pra fazer a consulta dela então ela tá confortável e às vezes uma criança não quer sair de casa igual eu a criança ela tem rigidez de comportamento elas não gostam de sair do ambiente delas então o momento que elas sentam no ambiente dela naquela cadeirinha pra atendimento é muito mais confortável pra ela também então é mais fácil pro profissional que não se desloca e às vezes pro paciente isso também é bom perfeito ah Flor eu adorei esse bate-fapo eu queria assim pra gente ir encerrando duas perguntas que eu tenho pra te fazer aquelas perguntas profundas aquele momento profundo primeiro assim o que você sente que olha eu vou espirrar daqui espirrei o que você sente que mudou pra você assim Ana né a Ana pessoa o fato de ter começado a trabalhar com crianças e também o que mudou depois que você agregou as ferramentas do coaching nutricional infantil e a metodologia nos seus atendimentos eu queria ouvir essas duas etapas de mudança essa de dois anos atrás e depois essa de agora o que mudou pra você enquanto pessoa mesmo e que você deixasse uma mensagem final pros nutricionistas que de repente estão buscando ainda florescer pra nutrição materno infantil que querem poder de fato ajudar as crianças ser mais seguras bem remuneradas e reconhecidas o que você deixaria de mensagem pra elas? o primeiro é que assim eu não fui aquela nutricionista que saiu da graduação apaixonada em nutrição infantil eu tinha todos os traumas possíveis de nutrição infantil então eu eu falo que a nutrição infantil me escolheu e eu fui aprendendo a gostar hoje você me pergunta ah você quer sair da nutrição infantil não tenho essa vontade não é uma coisa que passa pra minha cabeça então isso mudou muito o atendimento o contato com as crianças o resultado por mais que você os resultados que você tem com criança é muito diferente dos resultados que você tem com o adulto o adulto faz um mês dois meses e você vai sumir o resultado a criança ela leva isso pra mais tempo você consegue modificar o hábito ainda mais eu que lido com crianças que não comem nada e a pasta comer isso te traz uma gratificação pessoal além do financeiro é você saber que você está modificando aquela vida e assim eu falo que depois do curso de coach foi até no depoimento que eu escrevi ontem aos dez minutos finais foi o que? teve uma aula que eu não vou me recordar qual que você perguntou como você queria se ver daqui a cinco anos por mais que eu tivesse feito vários cursos tudo tem essa pergunta eu nunca parei sentei e anotei quais são as perspectivas de futuro e assim eu falo que mudou porque eu tinha mudou a minha visão porque eu tinha o curso de mães pra seletividade e muitas nutricionistas ficavam me pedindo Ana vai abrir o tupo pro nutricionista Ana ensina essa método de seletividade e eu me empurrava com a barriga e aí quando eu sentei e escrevi eu falei opa eu tenho que colocar isso pro mundo porque quanta criança eu vejo que é seletiva quanta criança não tem um profissional que precise a gente sabe que tem pouquíssimos no Brasil que realmente entendam disso falei assim então assim além de eu estar modificando a minha vida profissional eu vou estar modificando a vida de outras pessoas também outras nutrientes que vão estar aprendendo o método falei assim é e foi a partir daquele insight daquela aula do anotar que eu falei assim é então eu vou fazer então foi uma mudança de pensamento então teve eu falo que eu entrei com muitas crenças limitantes por causa da questão de ah eu não quero não sei porque que eu vou fazer aí eu derrote confiança por uns stories que eu vi e tudo e assim eu falo que se tá na dúvida se que vai fazer nessa tumba ou no próximo que a gente tem que ver questão financeira tudo mas é um plano que se a pessoa tem intenção que vale muito a pena igual tem nutricionista que fica na dúvida ah eu não sei financeiramente se você igual faz e aplica a própria você vai pagando o seu curso com seus próprios resultados então é possível e aí é a questão de não deixar não procrastinar porque a gente tem mania de comprar um curso assistir e não fazer nada com aquilo não é o curso que vai mudar a sua cabeça se você não fizer nada então é possível desde que a pessoa faça alguma coisa e assim tem ferramentas maravilhosas tem muito conteúdo seu conhecimento sua experiência com todos os profissionais que você vai passando porque além da sua experiência você já tá aí na décima turma olha quanto profissional já passou e quanta coisa diferente você foi agregando no seu conhecimento assim até mesmo eu não participo de dar muita opinião mas às vezes quando dá tempo eu vou lá e olho os grupos do curso né as pessoas tirando dúvida Carol sempre respondendo eu posso dizer eu não fiz nenhum curso de nenhuma área seja de nutrição seja de marketing que a pessoa está lá disponível respondendo todas as perguntas isso não tem é muito difícil porque assistir a aula às vezes igual você vê lá na prática surgem as dúvidas e você tá lá sempre disponível ensinando as alunas e eu acho que caiu voltou tinha ficado só a sua voz a gente assumiu mas a gente tava te ouvindo agora voltou tudo tá então é isso se tá na dúvida dê uma chance de ampliar seu conhecimento porque com certeza vai ser gratificante Ana muito obrigada assim de ter vindo aqui né se disponibilizado pra dividir a sua história como que tem sido por aí a sua experiência com o coaching e tudo mais eu acredito de fato tem uma coisa eu falo desde o começo lá desde as primeiras aulas do coach mas também falo direto e reto aqui nas redes sociais eu acredito muito que a gente precisa ir pra ação né colocar em prática a gente precisa desenhar caminhos colocar sonhos no papel pra transformar esse método e percorrer e fazer e às vezes é uma questão de fato da gente poder se organizar sabe poder enfim dar um passo aí pra de fato florescer e seja enfim com a formação em coaching nutricional infantil seja de alguma outra forma gente entendam a gente tem muito 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 pra agregar pras crianças tem muitas crianças que precisam dessa ajuda pais que de fato não sabem o que fazer com a alimentação dos filhos pra nós que somos nutricionistas parece super é fácil a gente sabe o que tem que fazer a gente estuda isso a gente vive isso né conversa isso o tempo inteiro mas pros pais não é assim então quando você fala desse apoio que eu dou lá no grupo e tudo mais é porque eu acredito que em cada uma de nós né que estamos lá a gente tem muitas crianças que podem ser impactadas a partir do momento que aquela nutri passa a confiar no serviço dela e se divulgar e fazer o trabalho dela aí com maestria e é isso acho que a Ana deu uma travadinha de novo Flor você me escuta? Flor eita mas foi no final né gente eu acredito que ela já dividiu com a gente assim toda a história ela caiu mesmo mas Flor um beijão em você muito obrigada pra todo mundo que tá aí relembrando semana NutriKids 2.0 link de inscrição tá na bio semana que vem a gente começa as aulas as aulas vão ser ao vivo em formato totalmente inédito aí pra gente poder fazer e acontecer na parte de adesão e fidelização ao tratamento e hoje à noite às 20 horas a gente tem live sobre divulgação tô aguardando vocês lá um beijo